Lula restaurou o tamanho do Brasil na política externa após um apequenamento na gestão anterior, mas a diplomacia tem cometido erros e hesitações. Vamos ver o que a Miriam define como erros e hesitações. Eu acho que está impecável a estratégia do Lula, mas Grupo Globo, a Miriam é porta-voz desse grupo de comunicação também, que tem como jornalista também o Jorge Pontual. A política externa precisa ter princípios e flexibilidade. O erro é ser flexível nos princípios, ela precisa reagir aos eventos e ter noção de contexto. O erro é relativizar a reação aos eventos por conta do contexto. Essas confusões têm sido feitas. O que houve em Israel foi um atentado terrorista, tendo como alvo a população civil. Isso e tudo mais torna o Hamas um grupo terrorista. O contexto é a luta do povo palestino pelo direito de se organizar em seu estado, seu longo sofrimento. É possível condenar o Hamas e defender o legítimo direito dos palestinos. A hesitação inicial da diplomacia nesse terceiro governo Lula não se justifica. É hora de ter um rumo e de fazer sentido. A integridade territorial dos países é um princípio. O que a Rússia fez com a Ucrânia é um desrespeito à integridade territorial. Lá vai a Miriam sendo porta-voz da Globo. Contexto é o contínuo crescimento da aliança do Atlântico Norte, uma herança da velha Guerra Fria, que deveria ter sido desativada. Contraditoriamente, é a OTAN que acaba sendo fortalecida quando se vê a Rússia, mesmo após o fim da União Soviética, que se acha no direito de invadir países ou de anexar territórios. Vamos bater 100 likes, gente. Vamos mandar superchats. Vamos virar membros aqui para todo mundo poder acompanhar as nossas lives e vocês ficarem muito bem informados, meus queridos e minhas queridas, para a gente poder fazer bem o nosso trabalho e vocês acompanharem todas as principais informações. Vamos lá. Anexar territórios. Foi isso que moveu a Finlândia e a Suécia no abandono da neutralidade. Nenhum contexto alegado do avanço da OTAN serve para relativizar o fato de que a Rússia é o invasor e a Ucrânia é o país invadido. Ter tanta dificuldade em condenar a Rússia é um erro. O presidente Lula chegou ao poder pela terceira vez porque encarnou a bandeira da democracia contra o projeto autoritário do seu adversário. Merecidamente. Lula governou democraticamente e, mesmo quando enfrentou a prisão da Lava Jato, cumpria a ordem judicial e lutou na justiça pela sua defesa. Jair Bolsonaro também merecidamente foi apontado como antidemocrático. Ele se esforçou na defesa da ditadura militar e da tortura. Publicamente ele atacou o judiciário, secretamente conspirou contra a democracia. Então, a escalação dos papéis eleitorais da última disputa presidencial foi justa. Lula representando a democracia, Bolsonaro o projeto autoritário. Isso torna imperativo que Lula observe a democracia como um princípio do qual jamais deve se afastar. Quando ele disse que a democracia é relativa para agradar ao governo de Nicolás Maduro que a afronta há anos, ele estava esgarçando o seu próprio capital político. Qual é a preocupação central da política externa da atual gestão? A de elevar o Brasil à condição de negociador de conflitos e fazer do país um interlocutor relevante nas mesas de negociação globais? O governo Lula só pode ser negociador de conflitos se for visto como confiável pelas partes. É nesse ponto que ele se perde. O governo acha que ele não pode condenar as ditaduras que se dizem de esquerda, como a Venezuela e a Nicarágua, se ele não condenar a invasão da Ucrânia, se ele não definir o Hamas como grupo terrorista e será aceito como negociador. Na nota divulgada na sexta-feira, o governo se explicou dizendo que o Conselho de Segurança não define o Hamas como terrorista. Mas não define mesmo, Miriam. Aí é você que está errando, mas tudo bem. Todos sabem que o poder de veto na mão de alguns países impede inúmeras vezes as ações e definições necessárias. O Brasil é um país importante e Lula já fez bastante para restaurar o nosso tamanho natural depois do apequenamento imposto pela administração anterior. Há uma mesa de negociação na qual somos grandes, a do combate às mudanças climáticas. Esse peso é natural e é dado pela dimensão da nossa biodiversidade e do papel fundamental da Amazônia na busca de um equilíbrio climático. Para garantir o capital diplomático, o governo tem que ser coerente. Na política interna, em questões ambientais e indígenas, as ambiguidades internas precisam ser superadas. Apostar na exploração do petróleo no mar, da Amazônia, não é apenas contraditório. É um mau negócio, levando-se em conta o tempo de maturação de qualquer projeto na área, que é de, no mínimo, uma década. Em meados dos anos 2030, o mundo terá reduzido drasticamente o consumo de combustíveis fósseis. Considerar a hipótese de não vetar integralmente o projeto do marco temporal, pensando em alianças com setores atrasados no agronegócio, um erro. O agro que a Globo defende, né, Miriam? Então, atraso por atraso, o governo está negociando com o que tem aí. O Brasil não manterá a sua relevância nas discussões climáticas se aumentar a carbonização do país e ameaçar o direito dos povos originários, aliados naturais da preservação ambiental.